DOC e TED, você sabe me dizer qual que é a diferença entre essas duas transações bancárias? Afinal, essa é uma dúvida bastante frequente, né? Toda vez que a gente vai transferir um dinheiro para outra conta, aparece lá a opção se a gente quer fazer por DOC ou por TED. E muita gente não sabe a real diferença entre essas duas transações. E nesse vídeo de hoje eu estou aqui para poder esclarecer elas aí. Primeiro, vamos ver aí o que é DOC. DOC é a sigla para Documento de Crédito. É uma transferência bancária limitada a R$ 4.999,99 e só pode ser feita por instituições autorizadas pelo Banco Central. Já a TED é um pouquinho diferente. A sigla significa Transferência Eletrônica Disponível. Foi criada pelo Banco Central em 2002. Antes havia limite mínimo de transferência, mas desde janeiro de 2016 o cliente pode enviar qualquer valor. Então, tipo, na prática, hoje em dia, compensa mais você fazer logo uma TED, né? Na dúvida, você pode mandar valores pequenos ou valores maiores. Mas também, se quiser, pode mandar um DOC. Agora, uma dúvida bastante frequente que surge na cabeça das pessoas é a seguinte. Qual que chega antes na conta? Geralmente, a TED é mais rápida do que a DOC. Ela pode cair até no mesmo dia, dependendo da instituição. Já o valor transferido por DOC pode demorar um pouquinho mais. Mas isso aí é bastante polêmico e varia de instituição para instituição. E qual que é o valor de cada uma delas? Ah, essa aqui é polêmica, hein? Porque tem gente que faz de graça e tem gente que cobra muito caro. Geralmente, os bancos tradicionais cobram um absurdo, seja por DOC ou por TED. Mas tem opções bastante interessantes que não se cobra nada por DOC ou TED. Poderia citar aqui algumas opções, como por exemplo, Nubank ou Banco Inter. E eu sou suspeito para falar, né? Banco Inter é bom demais. Eu utilizo e recomendo para todo mundo. É tudo de graça. Agora, esqueça esses bancos tradicionais que cobram R$17, R$19 para fazer uma DOC. Transferir um dinheiro seu para outro banco por R$17 abusivo e absurdo. Procure instituições que não cobram nada, como por exemplo, Banco Inter e Nubank. Tem outras aí que eu poderia citar. Basta pesquisar aqui na internet. Então é isso, pessoal. A diferença entre DOC e TED é basicamente essa, né? O DOC é limitado a R$4.999,99. Já a TED começa com o valor pequeno e vai aonde o céu é o limite. Quanto à cobrança, varia de instituição para instituição. Como eu já disse, tem instituição que cobra muito caro. Outras cobram nada, né? Como por exemplo, eu já citei aqui neste vídeo, Banco Inter e Nubank. E você vai escolher aí aquela que fica melhor para você aí. Eu geralmente faço TED e pago zero com o Banco Inter. Eu sou um cara que está na revolução laranja. Olha meu cartão laranjinha aqui, hein? Bão demais esse banco. Inclusive o dinheiro do YouTube eu recebo pelo Banco Inter e eles não me cobram nada. Já o banco tradicional, Banco do Brasil, me cobrava um absurdo para eu receber o meu próprio dinheiro. Para mim fazer as DOC. Um absurdo, abusivo. E não é só o Banco do Brasil, não. Bradesco, Itaú, Caixa, Santander. Tudo faria do mesmo saco. Eu gosto mesmo de usar o Banco Inter. E você, paga por DOC? Paga por TED? Deixe seu comentário que eu quero saber, hein? E não deixe se inscrever aqui no canal. Dicas financeiras, economia e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Rapaz, o dia que me cobraram R$17,00 para eu fazer uma transferência da minha conta, do meu banco, para outro banco que era meu também. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito bravo, muito bravo. Para não falar P da vida, cara. Pô, cobraram R$17,00 para eu transferir o meu dinheiro, o meu próprio dinheiro, velho. Não, não, não. E outra, nem caiu no mesmo dia, cara. Que burocracia. Hoje em dia tudo se acabou com o Banco Inter. Valeu! Tchau, tchau.